O que não comer durante o resguardo? Se você tá grávida, prestes a parir ou já está puérpera e tá se perguntando quais são os alimentos que você pode comer e quais que você deve evitar durante o período do resguardo, do puerpério, ali do pós-parto, me acompanha nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai sair daqui sabendo muita coisa. Eu me chamo Ana Bárbara Januzzi, sou médica, mãe de três meninas e tenho esse canal aqui pra compartilhar informações de saúde pras gestantes e mães de bebês pequenas, todas baseadas em evidências e muitas dicas práticas. Me acompanha, se inscreve no canal se esse tipo de assunto te interessa. Primeiro de tudo, você precisa saber o que você deve fazer em termos alimentares no seu pós-parto. A gente sabe que os primeiros meses do bebê são extenuantes pra mãe principalmente. A gente gasta muita energia, tanto na produção de leite na amamentação, a gente tá em privação de sono, há muitas mudanças acontecendo, pode ser muito exaustivo. E você ficar sem se alimentar corretamente pode ser um problema nessa fase. Eu vejo muitas mulheres fazendo dietas restritivas e elas não podem comer nada. A dieta acaba sendo arroz, batata e frango sem sal cozido na água. Porque teoricamente todas as outras coisas causariam cólica no bebê ou atrapalhariam a cicatrização, por exemplo, da cesariana. Não é verdade, isso é um mito. Você deve se alimentar com uma alimentação equilibrada. Aquilo que você come no seu dia a dia e que te faz bem. Com frutas, com legumes, com bons carboidratos, com proteínas, de acordo com as suas possibilidades e desejos alimentares. Você precisa também se hidratar corretamente. Uma coisa que o pessoal peca muito e pode atrapalhar, inclusive a amamentação, é o baixo consumo de água. Para produzir leite, você precisa de muita água. Então você já vai ter toda a água que o seu corpo precisa para as suas funções metabólicas. Tudo aquilo que ele precisa para seguir sobrevivendo. Mais toda uma quantidade a mais de água para produzir leite para o seu bebê. Se você beber pouca água, certamente você vai ter impacto ou na sua amamentação ou vai ficar desidratada. Existe inclusive um reflexo, que é o reflexo da sede. Que acontece muito nas puérperas. Dá uma sede absurda. Se você não tiver uma garrafinha de água com você, pode ser difícil de beber água nesse momento. Porque a gente sabe que às vezes a gente está sentada com um bebê que acabou de dormir no seu colo. Você vai levantar para beber água? Deveria, mas a gente não faz isso. Então tenha do seu lado uma garrafinha de água. E aqui uma dica boa. Uma garrafinha de água que seja fácil de abrir com uma mão só. Porque se você tiver uma garrafa que você precisa desrosquear, nesse momento você pode passar um perrengue absurdo e aí não vai conseguir beber a tal da água desejada. Se você é acompanhante de uma gestante ou de uma puérpera, e não está enchendo a garrafinha de água dela, vou puxar a tua orelha, encham a garrafa de água das mulheres que tem um bebê pequeno. Porque é muito difícil, gente. A gente está sempre correndo para um lado e para o outro. Às vezes esquece de beber água. É um cuidado que a gente recebe das pessoas que estão do nosso lado. Receber um copo de água ou uma garrafinha. Pois bem, então falamos de tudo que você pode comer. Agora o que você não deve comer? Pasme aqui comigo. Não existe uma lista de alimentos proibidos no puerpério, no pós-parto, no resguardo. A medicina baseada em evidências nunca encontrou essa lista. E daí eu vou te dar algumas dicas práticas aqui. Primeiro, observa aquilo que você gosta de comer e observa o seu bebê. O seu bebê que vai te dizer se ele está reagindo a algum alimento que você come. A gente sabe que a origem das cólicas é multifatorial. Então eu não estou falando de uma patologia, quando eu falo de cólica infantil do lactante, né? A cólica que o bebê sente. Eu não estou falando de uma patologia que é basicamente o intestino se contorcendo porque você comeu feijão. Que essa é o que as pessoas acreditam. Não é. Ela é multifatorial. Ela tem causas na imaturidade do intestino do bebê. Causas neurológicas do bebê. Tem uma série de outras motivações para cólica que a gente ainda não descobriu. E quando a gente vai olhar as orientações para evitar as cólicas do bebê, a restrição alimentar da mãe entra como uma das últimas coisas. Então eu vou falar para você o que você faz. Faça as medidas comportamentais relacionadas à cólica. Banho de balde, uso de sling, massagem cuidadosa, higiene natural, sair de casa com esse bebê para ele ter mais contato com a natureza, evitar o excesso de estímulos. A gente tem vídeo aqui só sobre cólica. Não funcionou? Seu bebê não está bem e você começou a perceber que ele parece reagir toda vez que você come, por exemplo, leite ou manteiga. Corte os laticínios fazendo uma anotação no seu caderninho, no seu diário alimentar. Dia 1, não comi manteiga, nem leite, nem queijo, nem iogurte. Bebê não teve cólicas. Dia 2, também não comi. Bebê não teve cólicas. Dia 3, comi. Bebê teve cólicas. Eu estou falando isso, se você é mãe de um bebê APLV, você deve estar se perguntando, mas isso não é alergia à proteína do leite de vaca? Na verdade, os estudos mostram que mesmo que a criança não tenha diagnóstico fechado de APLV, algumas crianças mais sensíveis reagem mais à proteína do leite de vaca. Por isso que de todos os grupos alimentares, se você precisar cortar um de primeira, porque você está achando que seu bebê está reagindo a alguma coisa na alimentação, a gente sempre sugere você observar o leite de vaca. Sobretudo se tiver associado a essa cólica refluxo, se tiver algum grau de constipação importante ou de muita diarreia, se tiver assadura persistente. Que aí a gente já vai dar um olhar mais aprofundado para a possibilidade da APLV, alergia à proteína do leite de vaca, que é uma condição que acomete de 8 a 10% das crianças nessa fase. Então, esse é o grande grupo alimentar que pode dar alguma preocupação. E lembrando que APLV é uma coisa totalmente inseparada. Se a gente está falando de uma criança que realmente tem APLV, às vezes você tem que trocar até o que tem traços de leite de vaca e até trocar o que você usa para se alimentar, ter separadinho seu prato, seu garfo, sua colher. Depois a gente fala sobre isso. E finalmente, se o seu bebê não reage a leite, nada disso, mas você acredita, você piamente percebe que toda vez que você come, sei lá, linguiça no feijão, ou brócolis, ou alho e cebola, você tem essa percepção. Você sente que ele piora, ele reage, ele parece ter cólicas? Anota, faz o teste de exclusão e anota no seu diário alimentar. Porque apesar de todas essas evidências acerca do fato de que não existe uma lista para cortarmos de alimentos de todas as famílias, é sim verdade que algumas crianças reagem mais do que outras a certos tipos de alimento que passam ali pelo leite materno. E essa observação cuidadosa da família é fundamental. Mas nunca deve ser, sai cortando tudo no puerperio antes da criança sentir qualquer coisa. Se a criança está bem, se você está bem, você tem que se alimentar corretamente. Óbvio, gente. Evitar os industrializados, os ultraprocessados, ninguém tem que ficar comendo bolacha, biscoito durante o puerperio, nem na vida. Eu sei que é gostoso, também gosto. Mas nem na vida a gente tem que se alimentar com esse tipo de coisa, com aquelas batatinhas de saco. Não, comida é comida de verdade. Inclusive durante o puerperio. Se ficar alguma dúvida sobre esse vídeo, escreve aqui embaixo que eu vou te responder. Um abraço e até o próximo.